Senhoras e senhores, nos encontramos exatamente aqui na feira livre do Alvro N desta feita aqui, mostrando a Loirinha vendendo feijão essa moça aqui, o feijão verde, a senhora apareceu aqui torcedora do Fortaleza, que jogou com São Paulo ontem empatou em três tentos pela Série A do Brasileirão de Futebol Association e agora essa senhora, essa senhora chegaram aqui para fazer algumas compras e a Loirinha vai justamente vender o feijão verde então, observe, colocou na medida que a lata, que é um litro, exatamente um litro de feijão verde, que no Ceará é vendido assim colocou na sacolinha, botou mais um pouquinho para agradar a freguesa entregou a freguesa, recebeu o dinheiro, olha aí passou para a sua mamãe, aí a dona Fátima, gente muito boa e está realizada aqui, concluída, a venda de um litro de feijão aqui na feira livre do Alvro N e registrado esse vídeo aqui para você, que gosta, que tem interesse em saber como acontecem as coisas na feira livre do Alvro N as coisas do sertão, né? Feijão vem do sertão, plantado no sertão pelo lavrador como chega aqui, como é colhido, como é desboiado e como é vendido, como é comprado não mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal aqui na feira livre do Alvro N desta feita, torcedora do Fortaleza comprando feijão verde valeu Jesus valeu loirinho